ETFs são fundos negociados em Bolsa e administrados por gestores profissionais. Com ETFs você pode investir em uma série de empresas e temas de uma só vez. A BlackRock é a líder mundial em gestão de ativos. E seus ETFs iShares podem ser acessados pela Avenue. ETFs permitem investir nos índices S&P, Nasdaq, Energia Limpa, Tecnologia, Comodities e mais. A Avenue tem ETFs BlackRock para diversos perfis de investidor. Saiba mais em avenue.com.br barra BlackRock. A CIDADE NO BRASIL